Ainda há pouco eu li essa frase e eu achei ela muito real. Sabe por que você incomoda muito? Porque você não pede, você não finge, você não depende. E tem gente que se incomoda porque você não precisa dela. Ela acha que você se acha e isso incomoda demais. Saber que você é independente, saber que você segue o seu caminho pensando em você. Gente que vive em função dos outros e esquece que quanto mais ela luta por ela, mais ela conquista. Quanto mais ela cuida da vida dos outros, menos ela tem. Gente que se incomoda com o teu brilho, com o teu jeito de ser, de falar, de pensar, de agir. Tem gente que pensa até que você vive em função dela sendo que você está sendo você. É triste, mas é verdade. Tem gente que se incomoda com o quanto você conquista, com o quanto você luta, com o quanto você trabalha. Não tem coragem de fazer, mas se incomoda porque você está fazendo. Quer saber? Continue incomodando. Continue brilhando e ofuscando quem vive andando nas trevas. Se a pessoa não tem coragem de lutar por ela mesma, faça por você, pense em você, lute por você. O resto, Deus cuida. Uai, seu app de vídeos curtos.